Música Informe 13, oferecimento Piso Center Show, Terepão e gráfica visual O governo quadruplicou o número de munições permitidas para compra por civis que tem porte ou posse de arma A quantidade, que antes era de 50 por ano, agora passou para 200 por ano a cada arma de fogo Essa medida foi assinada pelos ministros da Defesa, Fernando Azevedo Silva e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro É importante lembrar que quem tem posse precisa mantê-la em casa e quem tem porte pode circular com armamento Mas para os dois casos, a obtenção da licença para ter arma de fogo baseia-se na necessidade declarada Para mais informações, acesse nosso site, teresoplistv.com.br ou nossas redes sociais, Instagram e Facebook Georges Arre para a Teresópolis TV Informe 13, a cada 30 minutos aqui na Teresópolis TV Oferecimento Piso Center Show, Terepão e gráfica visual